Segundo Léo Dias, o imóvel de Cid Moreira está avaliado em 8 milhões de reais Cid Moreira, que por muitos anos foi a grande estrela do jornalismo do Brasil, tem sido assunto frequente na mídia e o motivo é um escândalo sem precedentes protagonizado com os filhos. Acontece que existem uma grande guerra por causa de dinheiro e um barraco à atual esposa do apresentador, Fátima Sampaio. Recentemente, a mulher expôs publicamente que os filhos de Cid Moreira a acusaram de servir comida estragada e mantê-lo em cárcer privado. Porém, a confusão não parou nisso. O colunista Léo Dias, do Metrópolis, conseguiu novas informações do processo que a defesa de Roger e Rodrigo Moreira movem contra a madrasta. Para si uma pequena dimensão, os filhos de Cid Moreira acusam Fátima Sampaio de querer vender um imóvel avaliado em 8 milhões de reais por um preço inferior. A intenção da mulher, segundo Roger e Rodrigo, é de se livrar de tudo que o jornalista tem em seu nome, tudo para não dividir a herança com os herdeiros do marido. Ao que parece, Fátima Sampaio estaria pedindo 50% do valor à vista do imóvel e o restante em permuta. Em processos antigos, os filhos de Cid Moreira alegaram que a madrasta proíbe o marido de manter contato com amigos e família, mantendo-o em cárcer privado. Eles pedem à justiça que os tornem tutores legais do pai. Jornalista é acusador de deserdar os filhos vale lembrar que a confusão teve início quando um dos filhos de Cid Moreira concedeu entrevista para o quadro Hora da Venenosa, da Record, onde acusa o famoso de ter sido deserdado e tirado do testamento. Mas, a lei brasileira é clara e não permite que os pais deserdem os filhos. Por isso, Roger entrou na justiça alegando o abandono afetivo por parte do homem famoso. Aproveitando o embalo, Rodrigo também apareceu na imprensa fazendo acusações contra Cid Moreira. Ele também alegou nunca ter recebido o afeto do pai e pediu uma indenização de um milhão de reais. Obrigado por assistir!